Hoje eu chamei meu amigo pra fazer uma missão impossível. Que invitada que eu vou fazer? Aqui ó, a gente vai fazer um look aqui ó. Faz um look aqui ó. Ó, a cabeça tá boas, papo! E nesse vídeo você vai ver os transportes mais malucos do GTA. Então se você quer mais vídeos diferenciados como esse, é importante você já comentar aqui e também... Deixar aquele like. Vai? Bom, então... Ó, 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 você tá de blusa vermelha? Tô. Eu tô de blusa preta, seu carro é preto, você tá de blusa vermelha, meu carro é vermelho. Entendi, entendi, foi a nada mais, cara. Família, o negócio é o seguinte, o meu carro aqui, o carro preto e o carro do Igão, qual carro que é, Igão? É o carro vermelho e o Red. É o Red. Hoje, galera, tô aqui com o editor do canal, ele que faz as mágicas aí acontecer aqui no canal. Inclusive, editou nosso especial de 13 milhões de inscritos. Deu trabalho, né, produção? Nossa, deu um trabalho, duas semaninhas de trabalho ali, hein? Deu. E olha só, eu tô em segundo, e você? Eu tô em terceiro? Não. Primeiro? Eu tô, eu tô, peraí. Ah, eu tô em primeiro. Que loucura. Ô, acelera, vem, vem, vem. Eu tô em quarto. Vamos ver quem que vai ficar em primeiro, pessoal. Se vai ser o papo aqui ou se vai ser a produção. Você acha que isso vai ficar em qual posição, produção? Eu vou ficar em segundo. Não, é, primeiro. Eu não entendi mais nada. Vocês aí de casa que vão comentar em qual posição a gente vai ficar. Hoje, galera, vai ser uma corrida cooperativa. Eu vou chegar aqui pra mostrar pra vocês. Hoje, basicamente, um vai ficar em cima do outro. Até rodou ali, mano. Nossa, nossa, eu me emocionei aqui agora. Bom, galera, vai ter um checkpoint da esquerda e um checkpoint da direita. Como vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou deixar você aí, produção, das honras. Qual lado que você vai pegar? Eu sou destra, então eu vou pegar aqui o lado canhoto. Canhoto? Caralho do céu. Você é maluco, é? Tá, galera, o negócio é o seguinte. Vocês devem estar se perguntando. Tá, Lipão? É só uma corrida hoje, assim, de tipo, transporte? Não, galera. Hoje a gente vai ver quem que vai ganhar. Se vai ser eu ou se vai ser a produção. Porque é uma corrida que um leva o outro. Só que no final vai ser um final troll. Você acredita, produção? Troll? Eu estou vendo ele? É. Vai ser um negócio... Opa! Eu caí. Eu acho que dá pra subir de novo. Tem que ser de ré aqui, não? Será? Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra subir no seu cangote de novo. Vê se tu consegue subir aqui na minha vanzinha. A gente, não tem nenhuma seta falando que tem que virar aqui, não? Tem não, né? Alguns momentos depois. Eu só estou te levando porque se você não chegar comigo no final... Ai, 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 ai. Ai. Calma. Se você não chegar comigo no final... Você acredita que não vai ter como ganhar? E se... E se... Ah, ah, ahm. Você escorregar a banana e eu passar na... 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 Lá, ele, mano. Cara, nem precisava tu vir nas costas, né, ô produção? O criador trollou legal aí, mano. Ó, vamos pegar aqui, ó. O check-pointzinho aqui, ó. Agora, meu parceiro, o negócio é o seguinte. Eu vou na esquerda e você vai na direita. Hum. Ah, e agora tu vai ter que me carregar, cara. Que bagaceira é essa? Pô, dá pra você ir aqui dentro, será? Eu acho que dá, eu acho que dá pra eu subir no teu caminhão, mano. Pera aí, tu vai... Tu vai em cima de tudo. Eu vou em cima de você, mano. Ó, ó. Caraca. Ô, mano, a galera vai comentar, ô Lipão. Fez uma corrida que um em cima do outro, um vai em cima, outro vai embaixo, depois um vai embaixo, outro vai em cima. Sei de nada, meu parceiro. Sei de nada. Granola, velho. Hoje o objetivo do vídeo vai ser esse, galera. Tá de boa aí? Tá cheio de buraco aqui, mano. Buraco embaixo? Ainda bem que eu tô em cima. Confia em mim, papi? Eu confio, mano. Ô, essa caçamba aqui, cara, tá boa. Ô, tá bem estável aqui, hein, mano? Tá, mano. Você tá mais firme do que eu, hein? Ô, mas será que precisa, cara, fazer o seguinte? Ô, mano, esse cara tá trolando a gente, não é possível. Ô, na boa. Vou te deixar aí, mano. Vou te deixar em segundo. A parte difícil vai chegar ainda, galera. Agora eu vou na direita e você? Eu acabei na esquerda aqui, mas nem pensei. Agora eu vou carregar você de novo, mano. Vem, 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 vem. Aí. Vai, Babou, aqui pra frente aí, por favor. Só tem mais um, só tem mais um, papi. Só tem mais um. Vamos lá, mano. É um carregando o outro, cara, nesse negócio aqui. Vou dar uma estacionada aqui, baliza. Sabe fazer baliza na vida real, papi? Eu sei fazer uma baliza muito boa, meu compadre. Tu sabe fazer baliza mesmo, velho? Esse dia eu fiz uma baliza. Esse dia não, um tempo atrás eu fiz baliza no Detran. Com uma carretinha engatada no carro. O pessoal lá da autoescola, do próprio Detran, falou que eu tirei onda. Tirou onda aí sim, meu parceiro. Que carro que é esse aí? É o Upbug. Opa, então vem que eu quero te dar uma rampada no teu lombo. Lá ele. Você depende de mim pra passar agora. Cara do céu. Mano, se um meter o louco e vazar aqui, não passa nunca. Vem cá, vem cá. Vai, ó. Três, dois, um... Vai, filhão! Foi! E aí, como que tu vai passar agora, mano? Eu só vou reservar e voltar para o estrelacinho. Ah, aqui em cima. Tá, temos mais uma vez, galera. Esquerda ou direita? Agora eu vou da esquerda. A gente deu pra ver que é a esquerda que vai em cima. Provavelmente, né? É. Nossa, essa estradinha aqui é maneira, hein? Ua, a estradinha aqui é perigosa. Oxe, tá com pressa, papi? Calma aí, meu parceiro. Calma aí, ó. Mano, isso aqui tem que ter muita habilidade, cara. O cara que começou a jogar GTA ontem não passa nunca, né? Nossa, e olha que faz tempo que eu não jogo, hein? Vamos ver se vai dar certo isso aqui, hein? Ô, tá ligado que o meu kart, o meu quadriciclo não anda aí nesse negócio. E é verdade, né, mano? Isso aqui é o... O espaçamento do buraco é mais aberto do que as suas rodinhas. Ah, anola! Ó, tá dando certo aí. A gente já foi no primeiro estágio. Tá vendo? Vamos aqui no segundo. Pô, pior que não ia dar certo, mano. O espaçamento da roda do teu carro é maior mesmo. É, realmente, mano. Cara, a gente pode fazer, galera, um dia a Missão Impossível, o filme pra vocês. A gente pode aí fazer um compilado das mais bombadas aqui do canal e postar o que vocês acham. Comenta aqui pra gente, família. Alô? 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 Oi? Tu caiu? Não. Tô aqui em cima do caminhão. Pra mim, tu não tá, não. Posso pegar o checkpoint? Já tô no checkpoint aqui. Oxe, sério? Onde que era? Tô trollando. Cara, tô sacana, velho. Pensei que tinha dado bug, mano. Ah, cara. Eu tô vendo que tu vai me trollar. Eu vou ficar em segundo hoje ainda, sua pilantra. Não vai me trollar, não, hein, meu parceiro? Cara, eu jurava que tinha caído o jogo, mano. Até gelou aqui o coração. Tá, agora aguenta o coração. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Tem checkpoint aí em cima ou não? Não, não tem não. Deveria ter, não. Tem aqui embaixo, aqui, ó. Ó, aqui embaixo. Ai, 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 ai. Meus amigos, temos o checkpoint agora decisivo. De um lado o carro, do outro lado o avião. Produção, qual lado você acha que eu devo pegar? Papi, eu sou bom no avião, papi. Você é bom no avião? Sou bom no avião. Tu não vai me trollar, não, né? Vou, não, jamais. Que isso, papi. Tá, o que eu vou fazer agora? Encarte. Manos, a gente tá basicamente no meio do mar, como vocês podem ver aqui no mapa. Olha isso, galera, só tem água. E aonde que tá a linha de chegada? Cara, tá lá perto do Montilha, de cara. Tá muito longe, papi. Cara, como que eu vou atravessar o mar de... Será que esse kart aqui não anda na água? Vamos ver. Tenta aí, papi. Vai querer um sábado da vida. Cara, tá andando aqui, ó. Tá andando. Ih, afundou, cara. Mano, pra eu chegar lá no Montilha e ganhar essa corrida, obviamente, a produção que vai ter que me levar no cangote do avião. Como que a gente... Como que tu vai me carregar, velho? Eu acho que tu vai ter que ir aqui na minhazinha aqui, né? Tu já andou de jatinho assim, ou produção? Não, jatinho assim não. Assim é muito... Muita luxúria. Muita luxúria, né? Nem o papo não andou, cara. Tem que ter algum instinto que tem o... Tem que ter um chato pra levar a nós. Tem alguns que tem um avião aí pra levar a nós. Quer que vai mais pra frente? Ah, é, mais pra frente. Ah, e se algum instinto tiver algum avião, mano, na vida real, a gente pode fazer desafio aqui um dia de voar por fora, assim. Botar um Mustang na asa do avião? Vambora, você tá maluco, é? Decoa esse avião aí, mano. Me leva. Vou devagarzinho aqui pra gente fazer o teste aqui, ó. Cara do céu, isso daqui, galera, é basicamente uma missão impossível. Carregando um kart com o avião. Ó, tem freio aqui, mano. Por que o cara botou freio no negócio? Ó, vai, vai, vai. Tenta decolar. Não quer decolar, papo. Decolou, decolou, decolou. Vai, vai, manso, hein? Vai, manso. Calma, calma, eu tô indo manso. Tô indo manso. Vai ser impossível. E a dúvida não quer calar. Quem vai ganhar essa corrida, galera? Quem vai ganhar? Vou colocar o kartzão aqui, ó. Ó, agora enganchou aqui, meu parceiro. Não cai nunca. Ó, papo, eu vou tombar pra você ir de ladinho aí. Eu vou fazer uma estratégia linda e maravilhosa. Toma pra ir de ladinho, cara. De ladinho vai dar bom. Então, ó. Ó, de ladinho teu negócio é bom, hein? De ladinho. Ó, o meu personagem tá aparecendo na vida real com a camisa vermelha. Ah, o freio ouviu aqui, cara. Peraí. Tu passou em cima da minha cabeça. Eu vi, freio. Eu vi, cara. Peraí, verdade, freio. Ah, tem um slowdown. Onde que não tem, será? Eu acho que é só no meio, viu, papo? No meio aqui, ó. Não, mas eu acho que é na pista toda. Nossa, quase que eu capotei aqui, mano. Tu viu? Eu não vi não, mano. Eu tava olhando pro lado aqui. Caraca. Velho, eu acho que é assim, ó. Calma, deixa eu dar uma enganchada aqui melhor. Não dá uma enganchada na minha turbina, hein, papo? Vai. Cara, o que é isso, cara? Que isso, engaixa na turbina? Ah, rocha nesse aviãozinho aí, meu parceiro. Deixa eu passar o slowdown aqui que aí vai dar boa, calma aí. O bilionário, quando tem o kart, quer levar pra praia. Não cabe no avião. É tipo isso aí, não. É basicamente isso aí, mesmo. Ó, ó, ó. Ó, vai aí, meu parceiro, vai aí. Isso! Ó, aparentemente vai dar certo, hein? Olha, meu parceiro. Saindo da pichinha de avião. Que cena linda, velho. Ó, deu certo, hein, papo? Cara do céu! Levando um kart no avião. Tu já viu isso aqui no GTA alguma vez, mano? Isso aqui eu nunca vi não, hein, meu parceiro? É, a galera que joga GTA Roleplay faz uma doideira dessa. Perfeito desse jeito aqui, meu parceiro. E onde é que tá ali a chegada? Era boa pergunta. Aperta a bolinha. Ah, tô vendo ela, tô vendo ela, tô vendo ela, tô vendo ela. Tá vendo ela? Tá bem pequenininha ali, ó. Tá voando ali a gente chega? Tá na montanha. Ô, papo, você quer ganhar com a mitada ou você quer ganhar a molezinha? Com a mitada, mitada, mitada. Com a mitada, papo? Com a mitada? Beleza, então, a gente vai mandar uma mitada quando tiver chegando. Cara do céu, mano, o kart nunca esteve tão alto assim, mano. Meu Deus do céu, cara. Esse aqui não é um monte de chile de não, não, não é um monte de chile de. Não, esse aqui é a outra montanha. Cara, o kart não sobe na montanha, não. Ô, cara, tu vai me trollar, hein, mano? Eu não vou não, papo. Fica tranquilo, papo. Que mitada que eu vou fazer? Aqui, ó. A gente vai fazer um loop aqui, ó. Faz o loop aqui. Ó, ó, de cabeça pra baixo, papo. Oi. Ah! Eu fiquei em segundo. Caraca. Sério? Levei vinte e... Tá maluca você, meu compadre? Ô, tu tá correndo a pouco com o Marquinhos aí, meu parceiro? Nossa, mas parece muito, né, mano? Parece demais. O meu aqui tá azulzão, brabo. Que agora é eu que vou te trollar, mano. Vou fazer essa corrida sozinho aqui pra tu aprender, meu parceiro. Ô, louco, é assim mesmo, então, né? É, é... Olha, eu vou pegar o avião e vou embora. Não! Eu... Quer dizer... Não. Pode pegar você o avião. Pega, 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 pega. Pega, pega o avião, meu parceiro. Tu me trollou, mano. Se você também tem amigo que é trollador assim, já deixa o like aí, tá? Vou subir reto aqui mesmo, aqui, ó. Tá suave, tá tranquilo. Tá tranquilão. Ah, aqui é um carrinho de boa, né, mano? E, ô, eu posso te deixar aqui se eu quiser, hein, mano? É, dá pra passar até aqui embaixo, aqui no meio, aqui, ó. Vamos fazer uma graça. Ó. Olha, cara. Ó, ousadia, hein? E agora, esquerda ou direita? Agora você vai na direita, eu vou na esquerda. Eu já fui na esquerda antes. É... Tá muito vulgado esse negócio de game, meu parceiro. Cara, tá. Tu vai me transportar de novo, mano? Ah, se for assim, meu parceiro, é com muito prazer. Vem que tem. Ah, e lá ele, mano. E lá ele. Vamos lá então, mano. Eu vou subir aqui na tua caçamba. Só no Tocombote aqui. Vou subir no Tocombote. Galera, esquerda, mais corrida dessa aqui, subir no Tocombote. Mas é pra ficar aqui em cima, cara. Não é pra descer, não, meu parceiro. Ai, cara. Calma aí, mano. Tu é muito rápido. Tô muito bruto, né? Tô muito bruto, cara. Comigo tem que ser mais na calma, assim, velho. Ai, mais meu amorzinho. Ó, tô de boa aqui, ó. Tô suave. O que que tem aqui? Eita, cheguei. Tá cheio de predra aqui, meu parceiro. Vamos embora. Predra aqui, ó. Ih, chamou. Tá cheio de predra aí, velho. Tem que chamar o Mutano aqui, cara, pra resolver essas predras aqui. Ih, chamar o Mutano pra resolver isso aí. Ele quebra tudo na picareta. Vou pegar a picareta do Mutano e quebrar tudo isso aqui, meu parceiro. Ai, meu Deus do céu. Para de bater na minha cabeça aí, pô. Bater na caça. Mas anda, mano. Agora tu vai ver, mano. Eu vou te trollar. Tu nunca mais vai... Tu vai se arrepender de ter feito isso comigo, meu parceiro. Batilhão! Eita, nossa! Nossa. Ô, ali meu jato ia... Meu... Meu Fórmula 1 ia pegar nunca, hein? Seu carro não ia passar ali, não, mano. E aí? Passa o teu aqui? Passou. Ah, que anu. Nossa, se tiver coisa difícil aqui, tu vai passar nunca, hein, meu parceiro. Nossa, agora eu vou passar perrengue aqui, hein? Aqui não tem como eu te ajudar, aqui é de boa, hein? É de boa? Aí, é de boa. Ah, é de boa, papo. É de boa, de boa. Ainda bem que eu sou profissional também. Ó, a tua profissão... Ô, mano. Agora ela foi muito. Aí não, hein? Não. O que que tem que fazer aqui, velho? O que que é isso? Ah, é aquele esquema lá, hein, papo? Aquele esquema. Um carro tem que pegar ajuda com o outro. É, você conseguiu passar aqui não, né? Não, não consegui. O carro não pegou. Cadê você? Eu voltei tudo, eu errei. Volta tudo lá embaixo? Volta desde aqui embaixo. Aí lascou, hein. Eu já tô aqui de rampa, tá? Fica aí de rampa. Ô, isso daqui vai ser diferenciado. Tem mil anos que a gente não vê um negócio desse. Nossa, isso aqui, mano. Pera aí, deixa eu ver se vai dar certo. E eu acho que não tem como tu voltar sozinho. É só com o... O cargo do Bob. O cargo do Bob ali, ó. Lascou, hein. Ah, aqui tem uma... Aqui tem um negocinho, né, ó. É, um buraco pra eu ficar aqui com o bico no buraco. Cara do céu. Isso daí tem coisa melhor? Não tem, né? Aqui, ó, ó. Não, vai embora, papo. Ó, calma aí. Eita, nóis, hein. Calma aí, vem. Lascou pra mim aqui agora. Como é que eu vou terminar a corrida? Não, ó, ó. Agora, papito, tem aqui o cargo Bob. E será que vai dar certo? Ih, mano. Tem um negócio pra te dizer, cara. A cordinha dele não desce mais. Tá falando sério, papo? Tô, cara. Mas a gente vai dar um jeito aqui, mano. A gente vai me ser possível. Dá um tapa em mim aqui, papo. Pô, eu posso te ajudar a rampar, hein, mano. Ai, eu caí, papo. Eu tenho que cortar tudo. Mano, a cordinha dele tá bugada. Ô, Rockstar Games, ajuda aí, mano. Tá com jeito que tá quebrado, cara. Mas deve ter alguma parte aqui do... Alguma parte com... Ah, tem ali, papo, ó. Ah! Valeu, o criador tem que ter a arte mãe de ir embora, né, mano? Tem que ter a arte dele, né? É. Então, como que vai embora, né? Sai de trás do meu cangote, papo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pode vir, pode vir. Vem tranquilo. Vou só fazer uma escolta tua aqui, né? Ó, mas aí ele botou esses aramas aqui agora. Como é que eu passo? Ih, rapaz. Tem que ser bom na boleia aqui, ó. Como é que ele passou antes isso aqui? Mano, tem que ir meio com a rodinha pro lado. Ai! Ô, lascou, hein, papo. Cara, não tem como passar, não? É só ter mais rapidinho, jogar pra um lado, pro outro. Pá, pum. Uma eternidade depois. Passei, 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 passei. Ai, tu conseguiu passar. Só tira esse negócio aqui pra mim, papo. Pra não dar ruim. E se eu bater com o meu tanque em você, o que que acontece? Não, 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 não faz. Pelo amor de Deus. Tipo assim, ó. É, obrigado. Tira esse negócio aí, mas só pra não dar ruim. Vem aí, meu parceiro. Nossa. Sai daqui. Cara, não foi tu que me trollou, velho? Não, não. Tem um carro e tem uma moto. Eu sou bom na moto. E você? Eu sou bom, eu sou bom em editar vídeo. Whippy bug. É, aqui, ó. Aqui eu não consigo passar. Preciso da tua ajuda, mano. Ah, você ia passar aqui, ó. É tipo assim, ó. Tu vai ficar com o carro bem assim, ó. Tu vai ficar com o carro assim. Só que aqui tem o slowdown, ó. Aqui, ó. Tem o slowdown aí? Tu fica com o carro assim. Ah, saquei, papo. Aí eu passo aqui, ó. Aí eu pego a linha de chegada aqui, ó. E daí você... Fica aí chupando no dedo, cara. Tu fica aí, ó. Contando isso, ó. Passa aí, meu parceiro. Caio nesse buraco aí. Sacanagem, mano. O certo era você pegar a bola ali em cima e botar aqui pra mim, pô. O que pegar na bola o quê, cara? Aqui, cheio de bola aqui em cima aqui, mano. Tá maluco pegar na bola o quê, cara? Pô, na moral, o cara me deu NC, mano. Aí, ó. 3, 2, 1. Ó, sacanagem. Viu? Me lance nessa montanha pra tu ver se é bom, mano. E é isso, galera. Olha só. O papo ganhou aqui. Ainda deu NC, mano. Bom demais. Querem mais vídeos como esse daqui? Já comenta aqui ideias de corridas co-ops, tá bom? O Igão aí, galera, é editor do canal. Ele é mais do que editor. Também faz vídeo. Então passe lá. IgorBmx, né? O IgorBmx. IgorBmx. Esse é o nome do canal. Esse é o nome do canal. E é isso. Passem lá também pra conferir. Um beijão aqui do Lipão. Até a próxima, família. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.